A operação de combate à sonegação fiscal contou com o apoio da Inteligência da Receita Estadual da Polícia Rodoviária Federal e da Companhia de Polícia Fazendária Durante a operação, que contou com cerca de 30 profissionais quatro ônibus e uma carreta que transportava mercadoria sem nota fiscal foram interceptados A carga de aproximadamente 20 toneladas era composta por confecções originárias das cidades de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco É um conjunto de veículos que a gente já conhece que trabalham com esse tipo de mercadoria e a partir desse trabalho de inteligência, esses veículos foram acompanhados até o seu destino retiraram a mercadoria e ao entrar no estado do Segipto, eles foram abordados e identificados que de fato estavam sem documentação fiscal Foram uma carreta e três ônibus com confecções Então cerca de 20 toneladas de confecções avaliadas em aproximadamente 2 milhões de reais O trabalho integrado dos órgãos fiscalizadores retirou de circulação artigos que seriam comercializados no estado sem o cumprimento da concorrência legal e das normas fiscais É sempre manter um ambiente econômico no estado, concorrência leal para que todos possam trabalhar de uma forma econômica Então é nesse sentido que a Secretaria da Fazenda vem trabalhando utilizando ferramentas de inteligência e tecnologias que nós estamos adotando aqui no estado